Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Renato da Escola Epaminodas Mendonça, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os conceitos iniciais de função. Antes de estudar sobre esses conceitos, vamos relembrar o que seria grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser expresso através de medidas. Por exemplo, a velocidade de um veículo nós podemos expressar através de medidas, quilômetros por hora, 90 quilômetros por hora, 120 quilômetros por hora. Quantidade de laranjas compradas em uma feira, nós podemos expressar através de uma medida, duas, três, quatro laranjas. Valor pago em uma padaria, quantidade de horas trabalhadas por um pedreiro, temperatura, tudo isso pode ser expresso através de medidas. Então, já que pode ser medido, pode ser contabilizado, nós chamamos de grandeza. Ok? Vamos partir agora para a ideia de função. E a ideia de função está presente quando é estabelecido uma relação entre duas grandezas variáveis. Uma variável independente e uma variável dependente. Note que aqui as duas grandezas, elas são variáveis, ou seja, como o próprio nome já diz, elas variam. Por exemplo, imaginem que nós vamos à feira comprar uvas, certo? E aí, quando nós formos comprar uvas na feira, nós podemos comprar um quilo de uva, dois quilos de uva, três quilos de uva. E dependendo do preço, da quantidade de uvas que nós vamos comprar, nós temos um preço a pagar. Então, nesse problema, se eu saio para a feira para comprar uvas e tenho um preço a pagar, eu tenho duas grandezas variáveis. Uma delas é a quantidade de uvas que eu compro. E a segunda grandeza que eu tenho é o preço que eu pago, dada a quantidade de uvas que compro. Ok? Então, aí eu pude montar uma tabelinha onde eu tenho um quilo de uva, eu pago cinco reais. Dois quilos de uva, eu pago dez reais. Três quilos de uva, eu pago quinze reais. Quatro quilos de uva, eu pago vinte reais. E se eu não souber a quantidade de uvas que eu vou comprar, eu chamo de X. E uma vez que eu tenho X quilos de uva, eu vou pagar um preço de cinco vezes esse X. Porque note que a cada quilo de uva que eu compro, eu tenho cinco reais a mais. Então, eu tenho cinco vezes o valor da quantidade de uva que eu compro. Note nesse problema que a quantidade de uvas é determinada apenas por mim. Eu que vou lá e digo quantas uvas eu vou comprar. Então, essa grandeza, ela não depende de ninguém. Já o preço a pagar, ela depende da quantidade de uvas que eu compro. Uma vez que o preço a pagar depende da quantidade de uvas que eu compro, eu chamo ele de variável dependente. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Variáveis. No caso anterior, lembra? Eu tinha uvas, que eu chamei de X, e preço a pagar, que eu chamei de Y, lá na minha tabela. As uvas, ela é uma variável independente, e o preço a pagar é uma variável dependente. Por quê? Porque o preço a pagar está em função da quantidade de uvas compradas. Ou seja, o preço a pagar, ele depende da quantidade de uvas compradas. E note aqui que eu coloquei em função, e aí está a ideia de função. Toda vez que eu tenho duas grandezas variáveis, onde uma está em função da outra, ou seja, uma grandeza depende da outra para ser determinado o seu valor, nós temos aí a ideia de função, ok? Vou voltar um pouco aqui no exemplo anterior. E uma vez que eu tenho essa ideia de função, se eu não tenho a quantidade de uvas que eu vou comprar, eu chamo de X. E aqui eu posso determinar o preço a pagar Y com a seguinte expressão matemática. Y é igual a 5 vezes o X, certo? Já que o preço da uva é 5 reais por quilo, e o quilo aqui eu chamei de X, quando eu não sei. Então, eu tenho 5 vezes o X. Essa expressão matemática é o que eu chamo de lei da função, que é uma expressão matemática que determina os valores que serão preenchidos nessa tabela, os valores da variável dependente, ok? Então, eu tenho aqui a lei de formação da função. Quando eu tiver uvas, eu chamo as uvas de X e chamo o preço a pagar de Y, eu posso determinar o preço a pagar através de uma multiplicação de 5 vezes a quantidade de uvas, ok? Para tornar mais simples o entendimento, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que diz o seguinte. Pedro presta serviços de mecânico e cobra 60 reais a hora trabalhada. E através desse problema, eu consegui separar duas variáveis aqui. Eu tenho a quantidade de horas trabalhadas, que eu chamei de X, já que é minha variável independente. E eu tenho o valor cobrado pelo serviço, que eu chamei de Y, já que é minha variável dependente. Note que o valor cobrado pelo serviço está em função, está dependendo da quantidade de horas trabalhadas. Então, esse é minha variável dependente e essa é minha variável independente. Se eu trabalho uma hora, como o próprio problema já diz, ele cobra 60 reais por hora trabalhado. Então, se eu trabalho uma hora, o valor cobrado vai ser de 60 reais. Se ele trabalha duas horas, o valor cobrado vai ser de 120 reais. Se ele trabalha três horas, e aí eu vou completar a tabela aqui, e quatro horas. Se ele trabalha três horas, o valor cobrado é de 180 reais. E se ele trabalha quatro horas, o valor cobrado é de 240 reais. E se Pedro, ele não sabe quantas horas irá trabalhar em determinado serviço, nós podemos chamar, já uma vez que ele não sabe, de X a quantidade de horas trabalhadas. E esse X, ele poderá ser determinado da seguinte forma. O valor cobrado será 60 vezes o X. Ok? Já que eu chamei de X a quantidade de horas trabalhadas, o valor cobrado será de 60 vezes o X. Então, note que aqui eu já consegui determinar a lei de formação da função, que é Y é igual a 60X. Essa é a lei de formação da função, onde eu tenho como variável dependente o valor cobrado pelo serviço, e a variável independente a quantidade de horas trabalhadas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Até mais!